Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre tipos de sujeito. Você acha que teria dificuldades para ler um texto em português escrito por um autor que não é brasileiro? O texto que você vai ler é de autoria de Mia Couto, premiado escritor moçambicano, país do continente africano, onde a língua portuguesa é idioma oficial. O momento descrito no conto refere-se à época logo após a longa guerra civil em Moçambique, em que o povo enfrentava, além de outros problemas advindos da guerra, uma forte estiagem. O conto chama-se Chuva a abençoar. Estou sentado junto à janela, olhando a chuva que cai há três dias. Que saudade me fazia um molhado tintintinar do chuvisco. Há quantos anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi imudecendo a nossa miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra e, em espelho, se via morrer. A gente se indaguava. Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem encabimento? Agora a chuva cai cantarosa, abençoada. O chão, esse indigente indígena, vai ganhando variedades de beleza. Eu estou espreitando a rua como se estivesse à janela do meu inteiro país. Enquanto lá fora se repletam os charcos, a velha Tristereza vai arrumando o quarto. Para a tia Tristereza, a chuva não é assunto de clima, mas recado dos espíritos. Enquanto alisa os lançóis, vai puxando outros assuntos. A idosa senhora não tem dúvida. A chuva está a acontecer devido às rezas e cerimônias oferecidas aos antepassados. Quem são as personagens? Nesse caso, o narrador personagem, provavelmente um jovem, bastante pensativo e reflexivo. A tia Tristereza, que é uma idosa, que mostra-se sábia e conhecedora das crenças do seu país. As personagens conversam sobre a chuva que caía depois de três meses de estiagem em Moçambique. Conhecendo o autor, Miyakoto nasceu em Beira, Moçambique, em 5 de julho de 1955. É biólogo e jornalista de formação e autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia. Em muitas de suas obras, Miyakoto tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, utilizando o léxico de várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa africana. Um dos elementos da narrativa do conto é o espaço, que é onde ocorre a história que está sendo contada. As personagens estão dentro de uma casa. Veja alguns trechos que demonstram isso. Estou sentado junto da janela olhando a chuva. A velha Tristereza vai arrumando o quarto. Então, no conto, a narrativa é curta e eu tenho espaços curtos. Por isso que só se passa dentro da casa das personagens. Então, aqui, nesse conto, nós temos vários neoslogismos, como por exemplo, a abençoada significa que é abençoada e sonhada ao mesmo tempo. Nesse vídeo falamos sobre um conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!